Olha o clima viciante, deixa a química rolar No joguinho do prazer, ela pisca animada O seu corpo pega fogo, fica todo ascendente Faz charminho, faz biquinho, roubando um selinho Deixa a magia entrar, novinha vai se render Faz carinha e relaxa, deixa tudo acontecer Novinha você é incrível, faz eu parar em você Beija meu pescoço todo, borde bem devagarinho Novinha tá louquinha, pronta pra alinhar O tesão é excitante, ela não controla mais Sua sede é real, um milhão de sensações Deixa a marquinha ousada Deixa a marquinha ousada Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa novinha Olha o clima viciante, deixa a química rolar No joguinho do prazer, ela pisca animada O seu corpo pega fogo, fica todo ascendente Faz charminho, faz biquinho, roubando um selinho Deixa a magia entrar, novinha vai se render Faz carinha e relaxa, deixa tudo acontecer Novinha você é incrível, faz eu parar em você Beija meu pescoço todo, borde bem devagarinho Novinha tá louquinha, pronta pra alinhar O tesão é excitante, ela não controla mais Sua sede é real, um milhão de sensações Deixa a marquinha ousada Deixa a marquinha ousada Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa novinha Deixa a novinha A CIDADE NO BRASIL